Fala mentira 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 extraordinárias. Quem gosta aqui de um filme de super-herói? Eu também gosto, eu acho top, muito legal. Só que nós temos um Deus que é maior do que qualquer super-herói. Até muito mais forte que o Hulk. Muito mais forte que o Homem-Aranha. Muito mais forte do que quem mais? Capitão América, Hulk. Quem mais, Aninho? Homem de Ferro. Homem de Ferro. Isso! O Thor, Capitão América. O Thor, muito bem. Capitão América. Isso, isso, isso. Só que a gente tem um Deus, olha aqui. Só que a gente tem um Deus que é mais poderoso do que todos eles. Amém? Olha aqui, ó. Olha o nosso tema aqui, ó. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Bom, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Certo? A Bíblia conta que naquela época estava tendo uma perseguição. Sabe o que é perseguição? É a gente não poder falar no nome de Jesus. Isso é muito chato, não é? Não podia. Naquela época aqui, ó. Quem falasse da palavra de Deus, eles iam preso e podia até morrer. Muitos morreram. Eles não queriam saber. Ó, pode parar de falar de Jesus aí, que a gente não quer saber, não. Aqueles doutores naquela época, aquelas pessoas, os judeus, não queriam que falassem de Jesus. Só que os apóstolos, quem aqui sabe que os apóstolos eram corajosos? Os apóstolos, eles não temiam, não. Eles eram super corajosos, não é, Ana? Sim. Eles enfrentavam tudo, tudo, tudo o que acontecia. Eles não queriam saber. Eles eram açoitados, batiam neles. Eles eram presos, mas mesmo assim, eles não desistiam de pregar o Evangelho. Quem aqui é corajoso a ponto de não desistir de pregar o Evangelho? Eu! Pois é. E um desses corajosos aqui é o apóstolo Pedro. Olha, eu amo o apóstolo Pedro. Quem aqui tem um apóstolo favorito? Você tem, Ana, um apóstolo favorito? Sim. Quem é seu apóstolo favorito? Paulo. Paulo? Muito bem. Paulo foi um grande apóstolo. O meu apóstolo favorito é esse aqui, Pedro. Quando eu chegar lá no céu, depois que eu conhecer Deus, depois que eu ver Jesus, eu vou falar pra Deus assim, Deus, me apresenta o apóstolo Pedro, porque eu acho ele top de linha. Eu acho ele muito legal. E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, Pedro também estava pregando junto com os irmãos, falando de Jesus, pregando a palavra, pregando o Evangelho, que nem você faz na escola, quando o amiguinho está triste e você não fala de Jesus pra ele. Lá na sua família, quando alguém precisa de Jesus, você não fala, tem que fazer. É. Falamos de Jesus pra eles, não é? Pros nossos vizinhos, pra aquele amiguinho querido que a gente ama, que passa por tantas coisas e a gente fala de Jesus pra ele. Você já falou de Jesus pra alguém, Ana? Sim, muitas pessoas. E precisam, né? Tem muitas pessoas que têm sede, sede de Jesus. Tem muitas pessoas... Quem conhece alguém aqui que está sofrendo alguma situação? Que anda assim, ó, muito triste, ultimamente, com tanta coisa que acontece. E aí, a gente vai lá e a gente fala de Jesus pra ele, não é? Porque a nossa vida mudou. Quem aqui a vida mudou quando conheceu Jesus? Ó, quem aqui era muito triste e aí quando conheceu Jesus a vida mudou? Eu também. Eu era triste, mas aí quando eu conheci Jesus, aí eu fiquei feliz, eu fiquei alegre, porque um dos frutos do Espírito é a alegria. E quando a gente conhece Jesus, a alegria toma conta da nossa vida. E a alegria não é que nem felicidade. Felicidade é uma coisa que a gente sente assim, ó, de vez em quando. Mas a alegria, ela é permanente. Eu posso estar passando por um momento difícil, eu posso estar passando por uma enfermidade, uma doença, mas a alegria, ela está dentro do meu coração. E dentro do seu coração também. Então, a Bíblia fala que o que aconteceu nessa época, Pedro estava falando de Jesus. E aí as pessoas falavam assim, Ah, Pedro, pode parar de falar de Jesus aqui. Ninguém mais quer ouvir falar desse Jesus. Chega. E ele não parava. O que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi preso, porque ele falava de Jesus para as pessoas. E aí o que aconteceu? Porque as pessoas não queriam ouvir falar de Jesus. Estava todo mundo assim, ó, com o ouvido tampado. Ó, não quero saber de ouvir falar de Jesus. Mas Jesus é tão legal, não é? Jesus é tão bacana. Jesus é tão, tão maravilhoso. Mas as pessoas, sabe o que acontece? As pessoas estavam com o coração duro. Duro. Coração duro. E aí, quando Pedro foi preso, os irmãos de Pedro, que estavam lá fora, o que eles fizeram, Aninha? Oraram. Eles oraram. Eles oraram incessantemente. Quem aqui sabe o que é incessantemente? Sem parar. Os irmãos de Pedro, a igreja se colocou em oração por Pedro. E ficaram orando ali, assim, ó, dia e noite. E orando, orando, orando incessantemente, sem parar. O que vocês acham que aconteceu? Exatamente. Aí, o que aconteceu? A Bíblia fala assim, que um anjo desceu lá na prisão onde Pedro estava. Mas, olha, eu vou falar uma coisa. O anjo apareceu lá pra poder tirar Pedro daquela prisão. Só que, o que será que buscou o anjo? Você sabe, Aninha, o que buscou o anjo? Sim. O quê? Mas eu quero ver se eles sabem. Jesus. O que a igreja estava fazendo que eu acabei de falar? Orando. A igreja estava orando incessantemente, sem parar. E aí, o que acontece quando a gente ora? O que acontece quando a gente ora? Nós estamos numa campanha do quê? Quem aqui está esperando um milagre? Quem aqui já recebeu um milagre? Eu também estou aqui, eu estou na campanha. Firme e forte, você está esperando um milagre, Ana? Sim. Mas, mãe, eu posso falar uma coisa sobre oração? Pode falar. Vocês sabiam que a nossa oração de quando a gente é criança chega primeiro no céu? Muito bom! Exatamente. Exatamente. Olha, a gente já vai falar sobre isso. E aí, a oração dos irmãos foi lá até o céu. Quem sabia que a nossa oração tem asas? A nossa oração tem asas. E aí, a oração foi voando, voando, voando. Chegou lá no céu. Aí, a oração pegou o anjo e trouxe o anjo lá para a prisão. E o anjo chegou até Pedro e falou assim, olha, singe-te e calça as suas sandálias. Mas, sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. E aí, o anjo cutucou ele assim, ó, desse jeito. Pedro, acorda. Eu vim aqui para te salvar, para te libertar. E Pedro estava dormindo. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro sabia quem ele era. Mesmo ele preso, mesmo ele sabendo que ele ia morrer, porque eles prenderam Pedro para poder matar Pedro. Eles iam acabar com a vida de Pedro. Mas, Pedro estava dormindo. O que a gente aprende com isso? Que a gente pode descansar em Deus. Quem aqui consegue descansar em Deus? Porque sabe que Deus, Ele pode fazer muita coisa pela gente. Que Deus pode dar um livramento lindo para a gente, para a nossa família. Que mesmo numa situação difícil, a gente pode confiar em Deus. Pedro estava dormindo. E aí o anjo chegou assim, ó. Pedro, acorda. Eu vim aqui te libertar. E aí aconteceu isso aqui, ó. Ele pegou, singiu, colocou a sandália, se arrumou, se aprontou, colocou uma capa e ele seguiu o anjo. E sabe o que diz aqui na Bíblia? Que os guardas estavam ali de prontidão. Ninguém viu Pedro. Agora, como pode? Como pode não ter visto Pedro? Uau! Muito bom! Isso mesmo! Por isso que ele é o apóstolo invisível. Porque ele seguiu o anjo e o anjo falou para ele, vim atrás de mim. Ele colocou a capa e ninguém, olha, ninguém. Foi 10 a 0. Ninguém viu. Nenhum guarda viu. E aí, quando ele chegou lá fora, ele ainda ficou meio atônito, assim, ele pensando, será que esse é um sonho? Será que eu estou? Eu estou tendo uma visão? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando chegou lá fora, eles andaram um pouquinho, a Bíblia fala que o anjo, ó, desapareceu. E aí, o que acontece? Pedro foi lá na casa onde estavam orando por ele, na casa de João Marcos. E aí, Pedro chegou lá, olha só a situação, gente. Pedro chegou lá, o que a igreja tinha feito? A igreja não estava orando para ele ser liberto? Pois é, só que quando ele bateu na porta, a pessoa que veio abrir falou assim, gente, porque ele falou assim, abre aqui para mim. Aí, a pessoa que chegou na porta, e a porta estava fechada, a pessoa falou assim, gente, gente, o que eles falaram, Ana? Ela falou que Pedro estava na porta. Eles acreditaram? Não. Gente, eles estavam orando, mas eles não acreditaram. Pedro, tem certeza? Eu tenho, eu estou escutando a voz dele. Aí, a pessoa falou, será que não é o anjo dele, não? Será que é Pedro? E Pedro lá parado na porta, esperando alguém abrir. Aí, quando abriram, viram que realmente era Pedro. E o milagre aconteceu. O milagre na vida de Pedro aconteceu. E depois que ele saiu de lá, o que vocês acham que ele foi fazer? Quem aqui? Continuar falando do Evangelho, continuar falando de Jesus. Não é? Só que é assim, vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala assim, que Pedro, ele estava numa prisão. Uma prisão assim, com grade, com guardas, com um monte de gente. Só que hoje em dia, existem outros tipos de prisão. Prisões espirituais. Quem sabe aqui o que são prisões espirituais? O que será? O que será, Ana, que são prisões espirituais? Dá um exemplo para a gente. Prisões espirituais são tipo prisões psicológicas. Tipo assim, quando a gente está sofrendo alguma coisa, não consegue se libertar. O exemplo vício. Exatamente. Vício. Quem aqui conhece alguém que fuma, que bebe? Eu conheço. Isso é um vício. Então, isso é uma... Exatamente. Isso é uma prisão espiritual. Olha aqui, presta atenção aqui. Depressão. Depressão. Quem aqui já ouviu falar de depressão? Sabe o que é depressão? Depressão é uma tristeza muito profunda. Alguém conhece alguém assim? São prisões espirituais. Olha, fofoca. Quem aqui conhece alguém que faz fofoca? Eu conheço alguém que faz fofoca. Meu Deus. Isso é uma... Olha, deixa eu falar. Escuta aqui. Presta atenção aqui. Isso é uma prisão espiritual. A pessoa não consegue se libertar. Então, existem várias coisas, vários tipos de prisões. E hoje em dia, o que acontece? O nosso inimigo, quem sabe quem é o nosso inimigo? Aquele feio ele é feio e ele é covarde. Sabe o que ele faz hoje em dia? Em vez de ele colocar as pessoas em prisões, você fala assim, mas, ah, mas eu sou uma criança, não vou para uma prisão. Só que aí, ele tenta aprisionar a gente em prisões espirituais. Ele tenta colocar tristeza no nosso coração. Quando a gente vai para a escola, sabe? Aí a gente vê assim, ou a gente sofre bullying, ou alguém comete bullying eu encontro um amiguinho, isso não é triste? Bullying é legal? Não. Bullying não é legal. Porque quem sofre bullying fica muito triste, muito triste, e acaba entrando numa prisão espiritual. Entendeu? Aí fica triste, 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 pode até entrar numa depressão, e aí é uma prisão espiritual. Então, o nosso inimigo, o diabo, ele tenta colocar as pessoas em prisões espirituais. Quem aqui já sentiu muito triste? Eu já. Eu já fiquei muito triste. E aí o diabo tenta prender a gente assim, com uma tristeza profunda, né, Ana? Você já ficou muito triste, Ana? Muitas vezes. E o que você fez para você melhorar? Eu orei. Exatamente. O que a gente tem que fazer para a gente sair das prisões espirituais? Orar. A oração. Olha, se tem uma coisa que mexe com Deus, é a oração. Porque, ó, pensa no céu. O céu, assim, é como se fosse uma árvore bem grandona. Pensa aqui, ó. Faz de conta que eu sou uma árvore. E aí, a gente vai até essa árvore, certo? Aninha, estende o braço aí para eu poder mostrar para eles. Assim, ó. Faz de conta que a Aninha é uma árvore. E aí, é como se fosse o céu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar todos os dias, ok? Então, cada dia que eu oro, a oração é uma prática. Eu tenho que orar todo dia. Para quê? Aí, eu vou lá, ó. Hoje, esse é um exemplo. Hoje, é quarta-feira. Aí, eu vou lá, orei. Aí, eu vou lá, puxo uma providência para hoje. Sabe por quê? Porque o céu não é que nem aqui. Aqui na terra, onde a gente vive, não tem tristeza? Não tem choro? A gente chora. A gente fica alegre. A gente, às vezes, fica dodói. Quem aqui já ficou dodói? Eu já. Só que lá no céu é diferente. Lá no céu não tem tristeza. Lá no céu não tem choro. Lá no céu não tem necessidade. Ou seja, sabe que os anjos não sabem o que é isso? Porque não tem necessidade no céu. Não tem choro no céu. Não tem enfermidade no céu. Lá no céu é todo mundo curadinho, todo mundo bem. Só que aqui na terra onde a gente vive, acontece essas coisas. Então, o que eu faço? A Bíblia fala que a gente tem uma chave. Quem é a nossa chave? Ele morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou e hoje a gente tem acesso a Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Então, eu vou até essa árvore e eu vou puxando a necessidade para o dia. Eu preciso de uma coisa na segunda, eu vou orar e eu vou lá buscar. Eu tenho uma necessidade na terça, eu oro a Deus e eu vou lá na arvorezinha e eu puxo. Porque está disponível. O tempo todo o céu está disponível. Você sabia, Ana, que o céu está disponível? Sim. Para quem se arrepende depois de pecar, o céu está aberto para qualquer um. Qualquer pessoa. O que eu preciso fazer para ter acesso? Jesus. Quem aqui conhece Jesus? Quem aqui Jesus mora dentro do seu coração? E sabe o que Jesus faz? Sabe o que o Espírito Santo faz dentro da gente? Nos momentos que a gente precisar, como o apóstolo Pedro precisou, a gente vai até ele e aí ele concede o livramento para a gente. Ele livra a gente das prisões espirituais, ele liberta a gente dos vícios, sabe? Ele faz tudo o que a gente precisa. Ah, olha, olha, tia Tati, eu tenho um parente que está dodói, está enfermo. Olha, você tem acesso. A Aninha falou uma coisa aqui, agora há pouco tempo, que é uma coisa muito séria. Quem aqui quer ouvir um segredo? Eu vou contar um segredo. Qual que é o segredo, Ana? Fala aí. Fala de novo, porque eu acho que eles não entenderam. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. Vocês têm acesso ao céu. O que acontece? Ó, quem aqui? A Bíblia conta uma história. Bate palma, quer bater palma? Bate palma aí. Amém. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Gar. Quem lembra do pai Abraão aqui? Rapidinho. Pai Abraão. Então, o pai Abraão, ele teve a Gar, que era a Sarah, a esposa dele, e tinha a Gar, e a Gar teve um filho, chamado... Quem lembra? Bom, vamos correr aqui. Ele teve um filho, certo? E aí, chegou uma época que a Sarah ficou brava com essa serva dela. E aí, a Sarah pegou e falou assim, olha, ô Abraão, dispensa essa mulher aí com o filho dela, porque eu não quero mais que eles vivam aqui com a gente, porque o filho da promessa é Isaac. Eu não quero. Não quero, não quero, não quero. Aí, aí, o que aconteceu? Dispensou. Dispensou o filho dela e eles foram embora. E aí, o que aconteceu? Aí, ela foi para o deserto. E ela estava com o filhinho dela. E aí, chegou uma certa hora que o que aconteceu? Acabou a água. E aí, ela pegou o filhinho dela que estava com sede. Ela colocou no lugar assim, certo? E ela foi para o outro lado. E aí, ela falou assim, eu não quero ver meu filho morrer. E ela começou a chorar. E o menininho estava chorando lá. Chorando lá. E aí, sabe o que aconteceu? Exatamente. A Bíblia fala assim que Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração dele. E sabe o que aconteceu? O anjo foi lá. Sabe o que a tia quer falar para vocês? Que vocês têm preferência no céu. Sabe o que é preferência no céu? É uma coisa super legal. você tem prioridade. Quando você vai orar, Deus olha assim, ó. Deus fala assim, ah, peraí, peraí, peraí. Peraí que ele está orando. O que ele está pedindo? Ah, eu vou responder. Ah, com certeza eu vou responder. Ele tem total prioridade. As crianças têm prioridade no céu. Sabe quando aquela criança chorou o filho de Agar? e aí o anjo foi, olha, o Agar, o que está acontecendo? Porque Deus ouviu o choro do menino. O que está acontecendo? E aí, Ismael, né? E aí, obrigada. E aí, a criança foi salva e Agar também. Agar foi salva pelo choro do menino. Porque Deus, ele ama as crianças. Olha para você aqui, põe a mão no seu peito. Põe a mão no seu peito. Isso. Fala assim, Deus me ama. Não importa o que falem de mim. Eu sei quem eu sou. E eu sou um filho amado. Então, não importa o que falem de você. Você tem acesso ao céu. O momento que você precisar, que você se sentir assim, preso. Ai, eu estou preso. Olha, o Senhor vai enviar um anjo. e o anjo vai vir e vai te ajudar e vai te atender. Porque a Bíblia fala assim que os anjos estão ao nosso, ó, ao nosso serviço. Eu não posso orar para o anjo. Anjo, vem aqui. Anjo, vai ali. Não, eu não posso. A Bíblia fala que nós oramos a Deus e Deus envia o seu anjo. Ok? E os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Eles estão ali para nos guardar, para nos proteger. Você acredita nisso? Que o Senhor pode te fazer invisível diante de uma situação? Uma situação? Às vezes você está passando num lugar assim com a sua família, aí o anjo, aí a gente tem aquele pensamento assim, ai, eu não vou passar por aqui não, eu vou dar uma volta. Já aconteceu isso? Comigo já? Ó, não vai para essa rua não, daqui a pouco você está andando assim, ó, aí, ai, eu não sei, eu acho que eu vou dar a volta, eu não vou passar por aqui não. É o anjo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Amém? Glória a Deus!